Por falar em futebol, Adriano e o Imperador voltou a namorar agora e já vai casar. Ah, vai, vai casar. Eu vou falar por que que ele vai casar. Ele vai casar num civil, dia 30, vai ter também uma festa, apenas para os mais íntimos. Vai casar com uma moça, a Micaela, de 25 anos, a cabeleireira, com quem ele voltou recentemente pela quinta vez. Quinta vez? De novo, não. Terminaram cinco vezes. O anúncio do casamento foi feito num almoço de família na casa da mãe do Adriano, né? Como o Adriano sempre foi namorador, pegador, ele disse para os amigos que agora que ele está com 40 anos, ele quer sossegar. Essa moça, a Micaela, morava lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, ela sonhava em ser modelo, conheceu ele, o Adriano, por meio de amigos. Então agora, falou, está com o casamento marcado para o dia 30, vamos ver, né? Vamos ver.